Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza, presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida, presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho, presente. Senhor presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Gostaria de registrar a presença do doutor Sérgio Luiz Costa Zezé do Filho, representante legal do denunciado, prefeito do município de Armação dos Búzios, o senhor André Granado Nogueira da Gama. Solicito que seja registrada em ata a presença do referido representante legal, bem como a ausência do denunciado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão extraordinária do dia 24 de 8 de 2017, às 13h, expediente. Sessão de julgamento de denúncia de processo administrativo de número 26, barra 2017. Ordem do dia. Votação do julgamento da denúncia das inflações políticos e administrativas imputadas ao senhor prefeito. Processo de número 26, barra 2017, emenda a denúncia com base no decreto legislativo de número 201, barra 67. Denunciante, cidadão, o senhor Luiz Carlos Gomes da Silva. Denunciado, prefeito André Granado Nogueira da Gama. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 24 de agosto de 2017, Presidente e vereador João Carlos Alvo de Souza. Seu presidente, feito a leitura da pauta. Tendo em vista que não foi possível terminar os trabalhos de julgamento do prefeito na última sessão extraordinária, daremos continuidade à sessão de julgamento do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama, do ponto onde foi interrompido. Convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, assistências aqui presentes, internautas, o meu boa tarde. Quando, na época que foi feita a denúncia, eu diria, naquela época, no meu voto, que seria um ato político. E eu, para poder, eu definir o meu voto, eu queria fazer algumas explicações. Às vezes a gente ouve um discurso, que quem está do lado da população, ou quem está contra a população, e muitas vezes, não é verdade. Nós, aqui dentro, você vê, eu vou dizer que houve um ato político, porque eu disse, na época, que às vezes usam os argumentos que o prefeito foi mal votado, que o prefeito tem 67% de rejeição, e o que dizer dos que perderam? É um discurso político. Então, naquela época, eu dizia isso. Por exemplo, nós vimos aqui, muita gente dizer, o lado da cidade, mas nós nunca, os nove, sentaram numa mesa para discutir a cidade. Nunca foi chamado, os nove, para dizer, vamos discutir a cidade. Tem vereador que nunca entrou no gabinete do outro. Vamos falar em cidade, defender cidade. Eu defendo as minhas convicções, estou tranquilo, o travesseiro mais macio é a consciência, e eu estou consciente. Eu queria, às vezes, se eu tivesse que fazer um pedido, eu queria que o povo fosse uma abelha para ver o que se conversa dentro dos bastidores. Entendeu? Nós não vamos. Aí, é um discurso, e outra coisa que eu quero dizer, senhoras e senhores, o Josué, um cara harmônico, sempre nos encontramos no corredor, uma harmonia, o presidente, o qual que foi feito através de um ato político, vocês juntaram quatro palantes, três palantes fizeram o presidente. É um ato político? Ou não é um ato político? Nem por isso eu deixo de respeitá-lo, o qual eu tenho uma admiração muito grande e amizade, seu presidente. Pode ter certeza disso. Mas, nós não podemos perder, às vezes, a oportunidade de dizer algumas verdades. Porque se diz aí, ah, esse pessoal foi responsável de ter fechado o hospital. A gente ouviu isso. Outro dia, eu fui numa senhora, ela falou para mim assim, a minha mãe votou no senhor, mas não vota mais não, porque falaram que o senhor ajudou para fechar o hospital. Fala que mentira. Então, gente, isso é cidade? Nós tivemos aqui, vamos dizer, de uma rua inaugurada, a Estrada da Tartaruga. Uma rua que beneficiou muitos buzianos nativos. Nem sequer foi tocado o nome da inauguração. Nem sequer foi falado. Agora, o bambu canta o tempo todo. Falar mal é o tempo todo. Gente, não se faz política desse jeito. Eu peço para vocês, eu estou aqui, vocês estão diante de um homem que fez cinco obras para a Marinha, Casa da Moeda, Senai, cinco hotéis e não sou aproveitado para a minha cidade. Vamos sentar junto e vamos lá na sala de comissões, vamos sentar os nove. É isso que eu quero. Senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde. Convoca o vereador Josué Pereira dos Santos para os da tribuna. Quinze minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a assistência presente, você, meu amigo, minha amiga, acompanhando da sua casa, do seu trabalho, aquelas pessoas que estão lá embaixo nos assistindo, que infelizmente a nossa casa não comporta muita gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de todos vocês. É importante que todos participem realmente desse processo, é um processo importante. Aqui, acima de tudo, é a cidade. Eu acho que todos vêm me acompanhando desde o início, né, o meu comportamento, o meu comportamento, a forma com que eu faço as minhas colocações, nunca fiz nada voltada para a pessoa de A ou de B. Aqui eu sempre tive cuidado, a responsabilidade, discutir a cidade, que foi para isso que eu estou aqui. falando com relação à comissão parlamentar processante, aonde, naquela sessão do dia 1º de junho, durante aquele sorteio, fui escolhido para ser o presidente da comissão, a vereadora Glad ficou como relatora, o vereador Valmir Nobre ficou como membro naquela comissão. Desde o dia 1º de junho até então, nós estamos trabalhando para dar a resposta à população. Chegamos a uma conclusão, dizer a todos vocês que nosso trabalho foi árduo, tá, são mais, aqui está a quantidade de documentos, aonde nós tivemos que analisar, e posso dizer a vocês que eu estou aqui nesse momento com muita responsabilidade, acredito que todos, independentemente de ler aqueles documentos ou de simplesmente ter ou aquele ou aquela pessoa para dar um esclarecimento e entendimento, a gente tem que ser sincero nessa hora. Eu acredito que a maioria dos votos já estão definidos há muito tempo, né, vamos ser sinceros, tá, então, não foi isso ou aquilo que vai fazer com que mude ou eixe aquele voto. Eu respeito muito a posição de todos os colegas, cada um vai fazer aquilo que a sua consciência fizer, aquilo que acha que é melhor. Jamais eu irei criticar aquele colega porque votou pelo sim ou pelo não, jamais. Somos uma casa, estamos aqui para trabalhar pela cidade de armação dos buzos e vamos trabalhar pela cidade de armação dos buzos, por isso que eu fui eleito. Senhor presidente, não vou fazer mais o uso das palavras, eu acho que já foi o suficiente e que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter aí um mandato tranquilo, em paz, que cada um possa desenvolver o seu trabalho ou, por que não, que possamos desenvolver um trabalho juntos, essa é a minha mensagem que eu trago para todos nessa tarde. Com mais, muito obrigado. Obrigado. Convoco o denunciado ou seu procurador a produzir sua defesa oral pelo período de duas horas. excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereador presidente da comissão processante, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem cumprimento toda a Assembleia, imprensa presente, que aqui exerce o seu papel de publicidade no regime democrático. Senhores vereadores, abro minha fala dizendo que vivemos sob a égide de um Estado democrático de direito. O artigo 1º da Constituição da República do Brasil estabelece que os nossos representantes mandatários assim o são por eleição do povo. E quando digo isso, que o representante do povo, o representante do poder executivo, vive sob a égide de um Estado democrático de direito, digo isso para quê? para que um julgamento de caçação de um prefeito, como aqui estamos hoje, se dá, não por meras conveniências políticas. O Estado de direito estabelece leis, estabelece leis claras pela qual se pode caçar um prefeito. Então, um posicionamento político de vereador não pode ser elemento capaz de caçar o mandatário do povo sob pena de se rasgar o Estado de direito. E digo isso com a plena convicção de que aqui estou fazendo uma defesa não só do prefeito, mas da instituição democracia. Faço isso para que se respeite o direito da população que em outubro elegeu o prefeito André Granado. Ao se colocar isto em pauta neste momento, a gente não está a alvedrio de que conveniências políticas possam afastar o prefeito. E quando digo isso, estou demonstrando claramente que as instituições, poder executivo, poder legislativo são sólidas. Elas têm que se respeitar. Não fosse assim, bastaria uma mera maioria de oposição política para que a vontade popular fosse afastada dentro da casa legislativa. e não é isso que a norma jurídica estabelece. Pois bem, senhores vereadores, o julgamento que vocês têm em mãos hoje tem que se ater à prova dos autos. Diferentemente, e com todo o respeito que eu tenho ao presidente da comissão processante, não se pode de forma alguma estabelecer votos previamente ao exercício do direito de defesa do prefeito. Esse exercício do direito de defesa se encerra neste momento. Ele se perfaz neste momento, se encerra neste momento. E só a partir deste momento que vossas excelências podem ter suas convicções formadas sobre a cassação ou não do chefe do executivo. O processo que temos hoje para julgar ele é oriundo de uma comissão parlamentar de inquérito que se deu no ano de 2014. Todos os documentos que foram apresentados juntos com a denúncia foram produzidos no ano de 2014. E assim, essa comissão parlamentar de inquérito abre uma aspas neste momento para deixar, claro, qual seria a sua natureza jurídica. Ela tem uma natureza jurídica inquisitorial. O que que isso implica dizer? Assim como lá na Santa Inquisição, numa CPI não se é ofertado ao prefeito o direito de defesa. Os documentos que ali são produzidos têm a natureza de uma declaração unilateral de vontade daqueles que participaram da CPI. E todos sabem que naquele momento o prefeito vivia um governo sem a maioria da Câmara. O que isso implica dizer? Aquele documento produzido pela CPI ele tem um condão probatório de comprovar que o prefeito cometeu alguma prática ilícita? Obviamente que não, porque ali não foi atribuído ao prefeito em momento algum o direito de exercer a sua defesa e explicar os fatos e fará que hoje e demonstrará que não houve cometimento de nenhum ilícito. André Granado prefeito de Búzios pode ter muitos defeitos mas entre eles não é o defeito da corrupção. Ele é um prefeito honesto um prefeito que trabalha pelo povo e assim e assim digo isso digo isso no exercício da defesa no exercício da defesa da democracia da vontade popular por favor silêncio silêncio por favor obrigado da democracia da vontade popular no exercício da defesa aqueles documentos retratam uma manifestação exclusiva de uma conveniência política daquele momento pois bem faço esse parâmetro para dizer que os elementos probatórios trazidos na denúncia não se servem a comprovar absolutamente nada porque sobre o clivo do contraditório nessa comissão processante é que se deveria comprovar o conteúdo daquilo que consta dos documentos da CPI o que fez o denunciante para provar o conteúdo daqueles documentos que estavam na CPI nada trouxe uma testemunha sequer neste julgamento para comprovar que houve alguma infração político-administrativa obviamente que não é neste momento que se deveria comprovar o conteúdo que ali está expresso ao contrário o prefeito refuta em sua defesa e traz documentos robustos de que nada cometeu então estamos aqui no momento ímpar de solidificação da democracia de armação dos buzos vou abrir um parêntese antes de entrar no mérito daquilo que foi denunciado para trazer a vossas excelências uma denúncia gravíssima estamos aqui para apurar uma conduta que supostamente atingiria a ética do poder executivo de armação dos buzos a moral e a probidade me deparo com uma denúncia com um emaranhado de palavras robustas bonitas e desconexas em seu contexto paro para analisar aquilo profundamente e vejo que a denúncia ela é em sua integralidade objeto de um plágio trago aqui as provas do que digo a integralidade da denúncia é feita num recorte e cola e cópia do google de artigos de outras artigos autorais de outras pessoas plágio senhores é crime previsto no artigo 184 do código penal brasileiro eu trago aqui e é inexcusável a denúncia praticada por um jornalista não há desculpas silêncio silêncio por favor não há desculpas para que uma denúncia objeto de um crime de plágio seja praticada por um jornalista não há desculpas a história não absorverá se busca eticamente a defesa do município através de um de um processo originado fruto de um crime e falo isso com a convicção daquele que defende a democracia esse processo trago as provas peço o senhor presidente da comissão processante que elas sejam juntadas aos autos e o ministério público informado daquilo que eu trago aqui neste momento não se pode não se pode querer atender a ética dentro do poder executivo do município caçar um prefeito partindo do pressuposto de que o ato originário desse era fruto de um crime e aí trago uma questão eminentemente técnica das vossas excelências que vão julgar o processo no direito brasileiro vige o princípio de que um ato ilícito não pode gerar efeitos é a doutrina americana arraigada no direito brasileiro de forma que o STF pacificou o princípio dos frutos da árvore envenenada a denúncia já começa partindo de um crime e um crime não pode gerar jamais o afastamento de um prefeito eleito pela vontade popular por isso senhor presidente peço neste momento que ao final desta sessão de julgamento seja encaminhado ofício ao ministério público para apurar o crime praticado pelo denunciante e o faço com as provas robustas não estou aqui trazendo ilações no que se refere ao mérito propriamente dito temos o seguinte durante o curso de todo o processamento deste processo de impeachment a comissão processante dentro de suas limitações técnicas estabeleceu criteriosamente que não se poderia apurar se houve alguma lesão ao erário nos contratos que ali foram formulados pela administração pública ao fazer isso a comissão afastou qualquer discussão referente a se houve desvio de recursos públicos ou não de forma que vocês vereadores estão impedidos neste momento de julgar qualquer argumento da denúncia referente a um desvio de recursos ou que os serviços prestados tiveram os seus preços praticados em descompasso com aquilo que é feito no mercado mais à frente eu irei abordar o assunto só para que se demonstre que ainda assim ainda que vossas excelências não possam julgar isso não houve nenhuma prática ilícita a denúncia traz outros três pontos que remontam ao ano de 2013 um seria a publicação do orçamento em desacordo com aprovado o outro seria a expedição de decretos emergenciais em 2013 suspendendo contratos estes fatos que não foram praticados conforme afirmado na denúncia não podem ser objeto de julgamento por esta casa pois remontam a outro mandato o mandato popular o primeiro mandato popular de André Granado se extinguiu no ano de 2016 esta casa está apta a julgar aqueles atos praticados durante este mandato de 2017 e não sou eu que digo isso quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal não estou aqui para criar tese estou aqui para que as normas do direito sejam plenamente aplicáveis no dia de hoje então o que remanesce para o julgamento de vossas excelências sobrariam quatro prorrogações contratuais decorrentes daquela CPI do BO que foram feitas neste ano nestes quatro contratos se afirma na denúncia e repito denúncia criminosa fruto de um entendimento ilícito disse que aquelas licitações teriam sido fraudulentas porque o boletim oficial teria sido publicado com duas páginas e que por uma artimanha uma suposta artimanha do poder executivo uma das páginas não teria circulado na cidade volto a frisar esse argumento que foi levado ao Ministério Público que apresentou uma ação no momento do julgamento do impeachment cujo inquérito civil remonta desde 2014 e jazia parado no MP não estou aqui criticando o mistério do MP mas apenas afirmando que esses documentos foram apresentados em 2014 esses contratos se disse ter vulnerado a publicidade dos atos administrativos porque uma página do boletim oficial não teria circulado isso isso foi informado pela CPI que tem aquela natureza inquisitorial que tem uma vontade eminentemente política e ali naquele momento o prefeito não pôde esclarecer os fatos porque não lhe foi ofertado o exercício do direito de defesa que se assim o fosse estaria esclarecido como estará neste momento que a fraude à licitação jamais poderia ter ocorrido porque todos aqueles contratos que se emprega como dizendo fruto de uma fraude à licitação tiveram sua ampla publicação em jornal de grande circulação nacional não houve a publicação somente no boletim o boletim teve a publicação com as duas capas um erro de diagramação mas circulou no município com as duas capas e isso foi afirmado por seis vereadores à época agora estes seis vereadores não participavam no relatório da CPI quem participava eram vereadores de oposição e ali botaram no papel aquilo que lhes convinha para que? para atrapalhar o poder executivo graças a Deus no mandato anterior o poder executivo chegou a harmonia com o poder legislativo e temos convicção que chegará a partir de hoje com esta casa onde haveria fraude a licitação se a publicidade se deu não só no boletim oficial como no grande jornal de circulação vamos além participaram inúmeras empresas daquelas licitações aonde há uma prova sequer dos autos e eu desafio inclusive o denunciante a mostrar que houve um colunho entre os empresários ilações ilações que não podem afastar a soberania da vontade popular os preços contratados assim o foram de acordo com os precedentes do tribunal de contas todos os contratos foram aprovados pelo tribunal de contas os preços estão de acordo com o de mercado não houve colunho entre os participantes a publicidade não foi vulnerada em momento algum porque houve ampla publicidade a lei exigiria a mera publicação no boletim oficial o poder executivo foi além a sua transparência o levou a publicar em jornal de grande circulação nacional isso tudo que eu estou falando consta dos autos do processo a defesa apresentou isso nos autos do processo esclarecendo aos senhores vereadores que de ilícito não se tratou este momento é importante sim para que se ponha uma pedra de uma vez por todas sobre esta fecha da CPI do BO os atos praticados pelo poder executivo assim o foram de acordo com a legalidade as provas que constam dos autos foram apresentadas exclusivamente pelo prefeito ao denunciante coube somente a apresentação daquela declaração unilateral de vontade de uma CPI opositora não trouxe ele nenhum elemento e aqui na denúncia se citou que o MP propôs uma ação de improbidade sobre estes fatos ação esta que ontem por unanimidade no Tribunal de Justiça para que não se diga que houve voto de somente um desembargador uma decisão unânime afastou categoricamente a ilegalidade da decisão que afastava o prefeito e afirmo isso porque nos discursos anteriores e na sessão legislativa anterior se falou de compras de liminares um absurdo um absurdo ao Estado democrático de direito vivemos sobre o império da lei acusar três desembargadores do Tribunal de Justiça de terem sido comprados além de leviano chega à beira do crime a transmissão desta sessão de julgamento da sessão legislativa anterior será levada ao Tribunal de Justiça para devida apuração senhoras e senhores vou terminando a minha fala para dizer o prefeito de armação dos búzios sofre um processo de impeachment por uma conveniência política poderia aqui senhor presidente ficar falando sobre questões processuais sobre uma possível fraude processual do momento que se colocou em pauta a denúncia porque havia duas denúncias anteriores sobre o fato que elas não foram trazidas ao plenário não foram trazidas naquele momento porque agora não me venham com argumentos que não tinham os documentos necessários ao prosseguimento de uma denúncia porque o decreto 201 não estabelece exceção a regra ele impõe senhor presidente que vossa excelência traga ao plenário para julgamento qualquer denúncia que lhe seja apresentada e isso isso foi pontuado na defesa do prefeito não estou aqui de maneira alguma insinuando que vossa excelência cometeu algum ato ilícito estou pontuando que o processo não foi conduzido da forma como o decreto 201 estabelece diante de tudo que a gente aqui coloca pairam dúvidas de que os processos administrativos que foram renovados foram objetos de um ato ilícito a resposta é clara obviamente que não e o tribunal de justiça confirma isso em sua decisão colegiada de ontem então não caberiam a vossas excelências com meras ilações daquilo que foi produzido numa CPI com meras ilações de uma denúncia fruto de um crime caçar o mandatário do povo termino a minha fala dizendo vivemos sob a ege do estado democrático de direito a democracia os trouxe aqui a democracia levou o prefeito ao seu local de trabalho e aqui não é local de prorrogação de eleição aqui é local de solidificação das instituições democráticas o estado democrático de direito será preservado nesta data muito obrigado concluída a defesa seguindo o rito previsto no inciso 6º do artigo 5º do decreto lei 201 167 iniciaremos a votação lembrando que as votações serão nominais havendo uma votação para cada infração articulada na denúncia sendo o voto sim pela condenação e o voto não pela absolvição foram articuladas na denúncia as infrações constantes no inciso 4º 6º 7º 8º e 10º do artigo 4º do decreto lei 201 de 1967 daremos início a votação referente a infração prevista no inciso 4º do artigo 4º do decreto lei 201 de 1967 tal inciso versa o seguinte retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade solicito ao primeiro secretário a tomar nota dos votos proferidos a ordem da votação fica a critério da presidência como vota a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes de acordo com o meu partido o partido PRB que é contra a corrupção que é ficha limpa eu voto sim ao impeachment do prefeito como vota o vereador Valmir Martins de Carvalho não não senhor presidente como vota o vereador Newton Cesar Alves de Almeida não senhor presidente como vota o vereador Miguel Pereira de Souza eu voto não senhor presidente como vota o vereador Josué Pereira dos Santos eu voto sim senhor presidente como vota o vereador João Carlos Souza dos Anjos senhor presidente como na sessão passada eu tinha me escrevi na tribuna e não consegui falar eu tinha combinado com a excelência que a excelência me concederia um tempo de três a quatro minutos para que eu possa justificar o meu voto procede vereador dois minutos são cinco votações então eu voto não senhor presidente como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos voto não senhor presidente como vota a vereadora Adiel da Silva Vieira por uma cidade que me deu tudo eu voto sim senhor presidente o meu voto é sim o meu voto é sim Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Senhor presidente, foram quatro votos pelo sim e cinco votos pelo não. Daremos início à votação referente à infração prevista no inciso sexto do artigo 4 do decreto-lei 201 de 67. Está um inciso verso o seguinte. Descumpri o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Solicito ao primeiro secretário a tomar nota dos votos proferidos. Como vota a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes? Eu voto sim pela saída do prefeito, senhor presidente. Como vota o vereador Valmir Martins de Carvalho? Voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Newton César Alves de Almeida? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Miguel Pereira de Souza? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Josué Pereira dos Santos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Carlos Sousa dos Anjos? Não, senhor presidente. Como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos? Não, senhor presidente. Como vota a vereadora Adiel da Silva Vieira? Por uma cidade que sempre me amou, eu voto sim. E o meu voto também é sim. Solicito ao primeiro secretário que profira o resultado referente à denúncia de infração político-administrativa prevista no inciso C do artigo 4º do Decreto-Lei 201-67. Senhor presidente, são 4 votos pelo sim acompanhando o parecer e 5 votos não. Daremos início à votação referente à infração prevista no inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201-67. Tal inciso versa o seguinte, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Solicito ao primeiro secretário a tomar nota dos votos preferidos. Como vota a vereadora Gladys Ferreira Rodrigues Nunes? Continuo votando sim pelo povo, pela cidade e continuo falando não para a corrupção. Então eu voto sim, senhor presidente, pela saída do prefeito André Granada da cidade. Como vota o vereador Valmir Marquinhos de Carvalho? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Newton César Alves de Almeida? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Miguel Pereira de Souza? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Josué Pereira dos Santos? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Carlos Souza dos Anjos? Não, senhor presidente. Como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Adial da Silva de Ira? Pelo povo antigo dessa cidade, eu voto sim. Meu voto também é sim. Solicito ao primeiro secretário que profira o resultado referente à denúncia de infração político-administrativa prevista no inciso 7, artigo 4º do decreto-lei 201-67. Senhor presidente, são quatro votos acompanhando o parecer, eu sim e cinco votos não. Daremos início à votação referente à infração prevista no inciso 8 do artigo 4º do decreto-lei 201-67. Tal inciso verso é o seguinte, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Solicito ao primeiro secretário a tomar nota dos votos proferidos. Como vota a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes? Eu continuo votando sim, senhor presidente. Como vota o vereador Valmir de Martins de Carvalho? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Newton César Alves de Almeida? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Miguel Pereira de Souza? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Josué Pereira dos Santos? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Carlos Souza dos Anjos? Não, senhor presidente. Como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos? Pelo não ao plágio e à mentira descarada? Não, senhor presidente. Como vota... Como vota a vereadora Diel da Silva Vieira? Por todos os familiares que perderam seus amados Pelo mau governo, eu voto sim, senhor presidente. Meu voto é sim. Solicito ao primeiro secretário que profira o resultado referente à denúncia de infração política-administrativa prevista do inciso 8, artigo 4º do decreto-lei 201.67. Senhor presidente, cinco vereadores votaram não ao relatório final e quatro vereadores votaram sim. Daremos início à votação referente à infração prevista no inciso 10, artigo 4º do decreto-lei 201.67. Tal inciso versa o seguinte, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Solicito ao primeiro secretário a tomar nota dos votos proferidos. Como vota a vereadora Diel da Silva Vieira? Momento, momento, momento. Como vota a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes? Lembrando ao povo que o prefeito ganhou no Rio a liminar e que o processo na GAEC continua para a retirada do prefeito por corrupção e lavagem de dinheiro, por roubo e destruição da nossa cidade. Eu voto sim para a saída do prefeito. Eu voto sim. Sim, calma, calma. Como vota o vereador Valmir Martins de Carvalho? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Newton César Alves de Almeida? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Miguel Pereira de Souza? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Josué Pereira dos Santos? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João Carlos Souza dos Anjos? Não, senhor presidente. Como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Adial da Silva de Ira? Para termos sombra na nossa cidade, eu voto sim, senhor presidente. O meu voto também é sim. Solicito ao primeiro secretário que profira o resultado referente à denúncia de infração político-administrativa prevista no inciso 10, artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Sr. Presidente, foram cinco vereadores votando contra o relatório final da comissão e quatro vereadores votando pelo sim. O meu voto também é sim um voto também. O meu voto também é sim bem-vindo como voto também. O meu voto também é sim. Mas como voto também é o voto também de uma reunião na seus votos. Ou seja, é um voto também. Mas como voto também é, o voto também é, o voto também é, o voto também de um voto e um voto. O que tem quevirão aqui. Tendo em vista que não foi atingida a maioria qualificada de dois terços dos membros desta Casa Legislativa para se julgar procedente à denúncia de infrações político-administrativas constantes no processo administrativo de número 26 de 2017 está absolvido das acusações do Sr. Prefeito André Granado Nogueira da Gama Determina o arquivamento do processo Registro ainda que a Justiça Eleitoral será comunicada do resultado deste julgamento Tem que ler a carta E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto